Shopping Automóveis te traz a Alcoa, líder mundial no segmento de material feito com alumínio. É isso aí, 30 anos de Brasil. 30 anos no Brasil, líder no mundo, né? Isso é muito importante, esse nome te traz segurança, todo mundo conhece, sabe que só trabalha com produto realmente de grande qualidade, tá? E a gente vai mostrar hoje um produto super legal pra você que tem, olha, uma S10 ou uma Ranger. Quando você viaja, você tem sempre o mesmo problema. E só não colocou uma Bullbox de teimoso que você é, a Alcoa tem, olha, a Bullbox maravilhosa. É o porta-malas da sua Ranger e da sua S10, certo? É isso aí, se você precisa carregar a sua varinha de pescar, sua mala, enfim, toda bagagem que você não tem espaço na sua picape, nós acabamos de criar a Bullbox, especialmente feito pra isso. Bom, tem duas versões, duas tampas e uma tampa. Uma tampa, é isso aí. Mostra pra gente. Capacidade de 210 litros, tá, gente? Super prática, fácil, resistente. Mostra como é que fecha, como é que abre esse sistema. Mostra pro pessoal ver. Vamos lá, olha. Pra você ver, ela tem todo um sistema de amortecedores, tá? Que dá a maior garantia, confiabilidade no produto. Além de toda a vedação em borracha em volta. Não entra água, né, Márcio? Não, de jeito nenhum. Sistema de trava totalmente seguro, com chave, trava manual, enfim, super simples, tá? Olha que maravilha. Qualidade, quer dizer, dando segurança a todo o material que você guardar aqui dentro. Segurança, conforto e qualidade. Fica desse lado aí, eu vou levantar desse lado de cá, ó. Na verdade, uma pessoa só levanta, tá? É leve, gente, porque é alumínio e tem qualidade e durabilidade. É muito importante você prestar atenção nesses itens. Agora, preço especial, eles estão agora no Shopping Tour Automóveis, exatamente pra falar disso. A de uma tampa, quanto sai? 499. 499. E a de duas tampas? 599. A vista ou no cartão? Exatamente. A vista ou no cartão. Você gostou? Facilidade pra você adquirir sua Bullbox. Ligue pra nós. Tem algum sistema de fixação? Sim, através de ganchos você pode fixar, ela não fica, não precisa furar o porta-malas, enfim. Ela já é feita no tamanho certinho pra S10 ou pra Ranger, né? Exatamente. Entre em contato, gente, esse é o produto que você precisa, tá? Não vá deixar suas coisas jogadas pela caçamba. A caçamba é grande, mas precisa de uma proteção. Então, precisa de um lugar seguro, onde não caia água, onde ninguém vai ter acesso. Aqui você tem até as travas, tem todo o sistema de chaves, como o Márcio acabou de explicar. Conheça e compre Bullbox. De segunda a sexta-feira, das 8h até às 5h30, Praça Pascoal Martins, 142. A gente tá na Marquês de São Vicente, né? Isso, altura do 1700 da Marquês de São Vicente. Telefone. 0800 163233. 0800 163233. Alcoa com a Bullbox, o porta-malas da sua Ranger, da sua S10. Não perca.